E aí pessoal, beleza? Seguindo a mais um vídeo pessoal, acabou de desbloquear um novo promo code, link pra ativar na descrição junto com o código Vai copiar, colar e você vai tá resgatando aqui esse item aqui, que eu já até fiz um vazamento falando pra vocês que possivelmente era um promo code, né galera? E tá aqui ó, realmente é um promo code, né? E aí, muito top, tá bom? Link pra ativar na descrição junto com o código Vou ficando por aqui, deixa aqui o like, se inscreve no canal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo E aí E aí